Eu fui brincar no bairro de São José Fiquei lelé quando o bloco passou Saí pulando atrás da merda leira E numa bobeira a índia me flechou Eu fui brincar no bairro de São José Fiquei lelé quando o bloco passou Saí pulando atrás da merda leira E numa bobeira a índia me flechou Caí no pasto e mola de zoura descalço Logo amistei um penacho na fantasia amarela Que a índia bela usava no corpo pintado De um coca coroado tão linda aquarela Me aproximei ainda o corpo pintado Com manchas de corpo encantado Que a longe do sol transferia Na euforia senti meu peito flechado Com curulinha coado aos seus pés me rendia Durou três dias e aquela flecha no peito Causou um grande efeito nos meus carnavais Que alegria mais que índia fatal Virei cacique carnal Pagé dos seus rituais Que alegria mais que índia fatal Virei cacique carnal Pagé dos seus rituais Eu fui brincar no bairro de São José Fiquei lelé quando o bloco passou Saí pulando atrás da meraleira E numa bobeira a índia me flechou Eu fui brincar no bairro de São José Fiquei lelé quando o bloco passou Saí pulando atrás da meraleira E numa bobeira a índia me flechou Caí no pasto e mola de zoura descalço Logo amistei um penacho na fantasia amarela Que a índia bela usava no corpo pintado De um coca coroado tão lindo aquarela Me aproximei ainda no corpo pintado Com manchas de corpo encantado Que a luz do sol transcedia Na euforia senti meu peito flechado Um curuminha coado aos seus pés me rendia Durou três dias e aquela flecha no peito Causou um grande efeito nos meus carnavais Que alegria mais que índia fatal Virei cacique carnal Pagé dos seus rituais Que alegria mais que índia fatal Virei cacique carnal Pagé dos seus rituais Durou três dias e aquela flecha no peito Causou um grande efeito nos meus carnavais Que alegria mais que índia fatal Virei cacique carnal Pagé dos seus rituais Pagé dos seus rituais Que alegria mais que índia fatal Virei cacique carnal Pagé dos seus rituais Pagé dos seus rituais Pagé dos seus rituais Pagé dos seus rituais